Casamento, entre outras coisas, é um acordo de proteção entre duas pessoas. Eu cuido de você e você cuida de mim. Por isso, quando um dos parceiros se encontra incapacitado de cuidar de si mesmo, o outro tem a obrigação de assumir esse cuidado. Se ela fica doente, por exemplo, ou ele se torna viciado em alguma droga, o parceiro deve buscar ajuda para resgatar o companheiro daquela situação. O viciado precisa não só da atitude firme de familiares, mas em alguns casos também de ajuda profissional e até espiritual. E como um vício enfraquece a mente da pessoa, é hora do parceiro tomar as rédeas do problema. Amar também é cuidar e proteger. Não aceite que um vício destrua o seu casamento. E se você tem um vício, é hora de mostrar seu amor buscando ajuda para vencê-lo. Em vez de deixar o problema separá-los, unam-se contra ele.